Dicas de bares escondidos em Buenos Aires Pra acessar o bar você precisa de uma senha e a porta é uma geladeira O Eu Purgatório tem a temática de uma sociedade secreta Tudo começou com a leitura de um tarot, onde descobrimos qual seria o nosso drink perfeito Experimentamos alguns dos drinks autorais da casa e também alguns pratos Estava tudo delicioso e eu super recomendo que você descubra aonde fica esse bar em Buenos Aires O Floreria Atlântico à primeira vista parece apenas uma floricultura Mas através de uma porta oculta esconde um dos 50 melhores bares do mundo O ambiente é pequeno, impactante e intimista e lembra um verdadeiro esconderijo Grande parte dos drinks foram inspirados nas colônias e povos originários da América Latina O Conchinchina vai levar você diretamente ao Sudeste Asiático Mais um bar escondido super premiado sob o comando da Rainha da Coquetelaria Argentina E aí, curtiu? Então compartilha com quem também vai gostar